E nós destacamos hoje a história de vida da irmã Inês, que foi uma grande defensora dos direitos humanos. Ela que foi uma religiosa vicentina, conhecida como mãe dos pobres e celebrou seu trabalho em prol da população em situação de rua de Fortaleza. O repórter Tarek Cardoso conta mais para a gente. Nosso interesse é globalizar a caridade para que ela e o amor permaneçam em todos. Esta frase resume o legado espiritual e social deixado a nossa igreja por uma grande mulher. Irmã Inês de Barros Lima nasceu na cidade de Quebrângulo, no estado do Alagoas, no ano de 1946. Iniciou seu noviciado aos 15 anos de idade na Ordem das Filhas da Caridade de São Vicente de Paulo, no Rio de Janeiro, e somente aos 17 anos se mudou para Fortaleza, onde foi trabalhar no Colégio Imaculada Conceição. Depois de quase 20 anos de dedicação ao colégio, Irmã Inês passou dois anos em Paris, estudando teologia pastoral. Voltou para Fortaleza, onde foi responsável pela orientação das noviças de sua congregação durante nove anos. Retornou à França em seguida para, por mais dois anos, integrar o Conselho Superior de Sua Ordem Religiosa. Em 1993, Irmã Inês voltou à Fortaleza, passando a residir na Casa da Congregação, localizada na capital cearense. Carinhosamente chamada de Mãe dos Pobres, Irmã Inês de Barros Lima escolheu como missão de vida a defesa e cuidado com a população em situação de rua. Em 2002, ela iniciou um de seus trabalhos que fez a ficar mais conhecida na região. Fazia todas as atividades com muito zelo e dava aos mais pobres alimentos para o corpo e para a alma. Desenvolveu, então, no Refeitório São Vicente de Paulo, o trabalho com a população de rua. Em 2003, ela decidiu morar no mesmo prédio que abriga o refeitório para dar mais assistência e coordenar melhor o trabalho oferecido. Até hoje, o local recebe diariamente quase 100 desabrigados e faz parte do projeto Globalização da Caridade. O morador de rua cadastrado neste projeto tem a sua palestra diária de evangelização, higienização, almoço, formação profissional, incentivo para retornar à família, alfabetização e assistência médica com voluntários da Sociedade Médica São Lucas. Outro grande objetivo da Irmã Inês com uma das Filhas da Caridade foi o que é oferecer uma oportunidade de integração do indivíduo na sociedade. Para isso, ela buscou inúmeras parcerias com diversas pessoas e instituições a fim de conseguir cursos, palestras ou outros recursos para que as pessoas que ela atendia pudessem reconstruir suas vidas. Em 2009, a religiosa, ao se deparar com a realidade das drogas e do alcoolismo, que são grandes fatores de risco para a população de rua, fundou a expansão do Refeitório São Vicente, o projeto Novos Céus, Nova Terra, que até hoje acolhe jovens do sexo masculino, dependentes químicos, por um período de oito meses, durante os quais os ajuda a se libertar do vício, desenvolvendo estratégias que vão dar atenção amorosa e acolhedora ao atendimento médico, psiquiátrico e psicológico, para posterior reinserção dos abrigados na sociedade e no mercado de trabalho. Irmã Inês foi uma grande missionária, evangelizadora e defensora dos direitos humanos. Acolhia idosos, população de rua e dependentes químicos num trabalho silencioso e humilde. Não gostava dos holofotes para si. Porém, o perfume de suas mãos generosas se espalhou e irmã Inês faleceu com fama de santidade no dia 21 de novembro de 2020, na capital cearense.